e aí pessoal beleza há uns dias atrás teve escrito aqui no canal perguntando o que se deve ser feito para diminuir a temperatura do telhado nós estamos aqui em um telhado que nós estamos montando estamos até finalizando aproveitando o sol que está quente difícil até manter o olho aberto mas beleza aqui nós estamos aplicando a manta líquida aqui tem duas funções a primeira é que esse telhado a inclinação dele está abaixo do que o fabricante da telha pede hoje a telha de fibra ou cimento os fabricantes pedem 18% de inclinação por metro e isso neste caso aqui não deu para fazer então o que optamos fazer com uma inclinação menor e aplicar a a manta líquida para impermeabilizar a telha para não passar água porque ela passa água depois que foi removido o amianto então essa telha ficou muito ruim para trabalhar porque ela passa água então aplicamos estamos aplicando aqui a telha a manta líquida e aí ela chega a diminuir a temperatura em até 11 graus na temperatura aqui por exemplo ó esse telhado aqui nós passamos aqui a primeira de mão aí vamos passar a segunda porque a primeira fica meio manchado aí para ficar bonito nós vamos passar a segunda de mão então estamos aplicando aqui a manta essa manta ela é legal você passar na brocha no rolo dá para passar com no compressor também com a pistola dá para você passar mas ela fica mais fina e o objetivo além de embelezar é a proteção então quanto mais grossa a manta então quanto mais grossa a camada de manta melhor é essa que estamos usando é na ela é a base de água então facilita mais aqui ó você vê nós estamos passando Marcelo Marcelo ela é fácil de aplicação na brocha é fácil de aplicação na brocha é fácil de aplicação você já vem preparado é só aplicar uniformemente uma de mão depois aplicar a segunda de mão para finalizar legal aí estamos ó passando aqui ó ali ainda vamos passar passamos a primeira ali e a temperatura desse telhado ela vai diminuir bem então é isso aí se você tem telhado com essa telha fibrocimento e deseja baixar diminuir a temperatura dela aplica a manta é líquida mas às vezes você pode até não ter condições de comprar esse produto porque dependendo da marca é bem caro se você aplicar a latex embora a durabilidade dela ela pode correr o risco de descascar mas vai diminuir a temperatura também porque vai criar uma camada de proteção beleza? se você gostou do vídeo deixe seu like curta os vídeos se inscreva no canal e pode acessar aí o nosso site constro.neto.com.br está aparecendo aqui embaixo agora beleza? se inscreva no canal e dá aquela força para nós e aí e aí e aí Obrigado.